Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Agora tchau, professora. Tchau, professora. Fora. Dentro. Dentro. Dentro de novo. Onde que é dentro? Aí, né? Aí é fora. Agora dentro. Fora. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Dentro. 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 Oi, Aninha. Oi, Aninha. Vamos gravar o seu dever? Sim. Quando a mamãe falar dentro, você entra no círculo. Quando a mamãe falar fora, você sai, tudo bem? Dentro. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Manda beijo pra professora.